Olá, eu sou Edivânia do canal Culinária da EDI. Recebi um WhatsApp de uma amiga de Blumenau, Inês, pedindo a receita de um bolo de fubá simples. E olha o que ela aprontou. Sua neta Sarinha preparou o bolo e me enviaram os vídeos. Confiram! Oi Edivânia, hoje vamos fazer a receita que você nos deu de bolo de fubá. E os ingredientes são uma xícara cheia de fubá, 5 colheres cheias de açúcar, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, 2 colheres cheias de margarina, 3 ovos, uma colher de café de sal e uma colher de café de fermento. Uma colher normal, eu acho que tu colocou ali. Uma colher normal. Agora você vai fazer o que? Colocar os ovos para bater e depois você volta? E antes de você colocar o bolo na forma, passe um pouco de margarina, alguma coisa, para o bolo não grudar na forma. Hum, excelente! O que você está fazendo? Então batemos 3 ovos! Batemos 3 ovos! Já batemos 3 minutinhos os 3 ovos! E agora vamos deixar separado e vamos misturar os outros. Depois da gente misturar, a gente já volta para misturar os ovos juntos. Tá. Tá, olha que linda que é a nossa massa, bem bonita! Agora vamos colocar o próximo ingrediente, que é os ovos e o fermento. Posso desligar agora? Pode sim! Depois de bater todos esses ingredientes aqui, vamos colocar os ovos que no começo do vídeo a gente bater. Ok! Hum, que legal! Hum, agora o fermento! Vamos colocar tudo? Tudinho! Agora o fermento! Tá, não podemos desperdiçar nada, né? Agora o fermento! Ok! E daí bate bem de levinho? Você vai continuar batendo a batedeira ou não? Sim! Pode colocar tudo! Ela é tão pequena que tem que ficar em cima do banquinho! Tá, agora vamos bater! Isso! Isso! Agora vamos colocar a massa aqui. Espero que vocês não se esqueçam que tem que colocar um pouquinho antes de colocar a massa de manteiga para depois que cozinhar o bolo estiver bem soltinho para a gente. Eu sei que a massa está bem pouca, parecia que estava muito, mas está bem pouca. É, tinha que ter feito! Você acha que você pegou uma forma muito grande, isso sim! Mas ela vai crescer, vai ficar bem linda. Ela vai crescer, por isso que tem que colocar bem pouco. E acabou! Agora logo logo a gente volta. E agora vamos colocar nosso bolo para assar de 25 minutos até 30. É aqui, né? Hum! Ui! Que quente! Ei! Me ajuda aqui! Ai! Tem que pedir ajuda de um adulto, tá bom? Sempre peça ajuda ajuda de um adulto, mas mesmo que você já for grandinho, sempre peça ajuda para um adulto ficar te observando. Quantos minutos você vai colocar? Ah! De 25 até 30. Hum! Tá, eu preciso colocar quantos? 5 minutos! Não, coloca 25, porque daqui 25 minutos você vê se ele já está bom. Se ele estiver bom, não precisa mais, daí tu já desliga. Isso, já ultrapassou. Ok! Pronto! Fiz 5 minutos! Agora é só esperar! E agora vamos tirar o bolo do forno, mas ainda não vamos tirar da forma que está bem perigosa para poder nos queimar. Então eu vou esperar um minutinho para esfriar o bolo. Vamos lá! Esqueceu tuas luvas em casa? É, esqueci as luvas. Você quer que a vó pegue para você, para não ter problema? Não! Não! Posso te ajudar? Pode! Tá muito perigoso! Tá muito perigoso? Ai, mas ele ficou lindo! Você gostou? Eu gostei de um adulto nessa hora! É, né? É! Você gostou? Sim! Eu gosto mais da camada durinha, que é tipo uma bolachinha. Sério? Uma bolachinha para comer. Hum! Quando o bolo é bem macio, tem uma camada que é bem durinha. É tipo uma bolachinha para comer. Será que esse ficou assim? Eu acho que não. Não! Ele tá com cara de ter ficado bem fofinho. Deixa eu colocar para você, né? Coloca um prato assim, grato. Uhum! Ele tem que esfriar, tá amor? E aqui fica bom. Então, voltamos aqui. E o bolo já tá pronto. Já retiramos. E a gente assou 30 minutinhos em 200 graus. E agora vamos colocar leite condensado colher a colher. Se não tiver leite condensado, não é bolo para você? É! Hum! É muito! Hum! É muito! É só despejar em cima? É! Uhum! Ui! É muito! Ela meleca tudo com leite condensado. Tchau, tchau, tchau! Hum! Eu pedi tudo com leite condensado! Tudo que é coisa, hein? Tem que ser doce, mega doce! Ai, ai, ai. Eu se fosse você despejava em cima. Ia ficar mais legal. Sério? Sim! E não te daria tanto trabalho. Mas eu gosto! Você gosta? Eu gosto! Então, mas vale um gosto do que qualquer outra coisa. Vamos cortar agora nosso bolo. Eu acho que tá bem gostoso. Já provamos. Agora vamos fazer mais uma cortada. E mostrar como ficou fofinha. É! Olha que lindo, gente! Hum! Nossa! Deve ter ficado uma delícia! Hum! Hum! Hum!